Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero muito que vocês estejam super bem, tá? Hoje eu vim trazer mais um modelinho aí de caixa, tá? No papelão, né? Uns kits na caixinha de papelão que eu mesmo fiz Mas você também pode, né? Pode estar usando aí qualquer caixinha, né? Que você tiver, tá? Pra você reutilizar, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá? Pra quem não... Pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, eu me chamo Ediane Sou consultora multimarca, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Tá? E bora lá pro vídeo, tá? Mas antes de eu tá te mostrando, né? As belezuras, tá? Já peço que você se inscreve no canal Deixa o like pra tá ajudando a amiga, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra sempre quando tiver conteúdo novo O YouTube está te avisando, tá bom? E escreve aí se você gostou, se você tá fazendo bastante kit infantil, tá? Ou não, tá bom? Vamos lá pro vídeo Vou tá abaixando aqui o celular E é esse modelinho aqui de caixa, gente Olha só que lindeza Essa daqui é uma caixinha que eu mesmo fiz, tá? Aproveitando as caixas de papelão Eu usei cordão, tá? Ó, você compra em bazar, tá? Esse cordão, olha que gracinha Coloquei um lacinho, né? De cetim aqui na frente Que super combinou Olha só, gente Que coisa mais linda, ó E foi eu mesmo que fiz a caixa, tá? E olha só Eu já deixei montado aqui pra vocês verem Como fica lindo Um charme, né? Com esse cordão, ó Fica um charme O presente Esse aqui eu fiz com o Petit Libela E coloquei um joguinho de laço Que super combinou, né? Ficou harmonioso Olha só, coisa linda E essa caixinha aqui Eu fiz com a caixa da xícara Do Creparavê, tá? É essa caixa aqui, ó Que vem a caneca Tá? Você tira Esse Esse suporte aqui, né? Para deixar a caneca bem presinha E, ó Uma caixa ótima aí pra você reutilizar Tá? E essa daqui Eu usei fita de cetim Essa fita aqui, ó É a número 4, tá? E olha só que lindeza E todas eu correi, gente Com papel de presente Essa aqui é do dinossauro E ficou linda Você pode estar fazendo Tanto o kit feminino Como o kit masculino Tá? E vamos lá pro passo a passo Que eu vou te falar, né? Como foi que eu fiz Qual é o tamanho que eu utilizei Pra estar fazendo Essa caixinha de papelão Então vamos pro passo a passo Eu recortei um quadrado De 12 centímetros, tá? Ele é 12 aqui 12 aqui 12 aqui 12 aqui Tá bom? Recortei, ó Uma faixa Não esquecendo, gente Ó Que as listinhas Ó Vocês estão vendo? As listinhas É sempre em pé Tá? Ela não pode ficar É... Assim não, ó Deitada não Vocês estão vendo a marcação? Aqui, ó No papelão É em pé, tá? Que tem que ficar Então eu marquei uma altura De 8, 8 centímetros, tá? A minha lateral da caixinha Tem 8 centímetros, tá bom? E como a largura desse papelão aqui não dá Eu vou emendar logo ele Pra ficar melhor Tá bom? Vamos lá Eu peguei Esse aqui, ó Você descola aqui Descola esse lado Descola o outro E essa parte aqui do meio Você corta Pra ficar um acabamento, né? Legal aí Tá? E você passa cola quente Tá? Pra ficar a emenda bem legal Como a gente vai tá cobrindo, né? Com papel de presente Tá? É... Não precisa se preocupar muito Com a emenda não Tá? Mas olha como fica ali É bem legal a emenda Quando você faz isso Tá bom? Ó Pronto Ficou a emenda aqui Tá? E agora nós vamos colar Você não precisa tá fazendo Marcação nenhuma Tá? Na lateral Agora a gente vai fazer a caixinha Cortou Começa a colar Ó Eu já recortei, tá? O meu tamanho certo Ó Pra bater certinho aqui Mas se você quiser Você pode tá abrindo aqui o papelão Igual eu ensinei no início, tá? Pra amenda ficar ótima Tá? Só que como eu vou encapar a caixinha É... Não tem essa necessidade Tá bom? Então vamos lá Terminar de... Ó Ficou a caixinha Tá? De 12 centímetros Agora nós vamos cobrir Eu vou fazer outra É... Com o papel da sereia Tá? Esse papel tá a coisa mais linda que tem Vou cobrir A minha caixinha Com o papel da sereia de novo Pronto Ó Com assim Com assim Gente, vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu não sou muito expert Tá? Em forrar a caixinha não Tá bom? Mas desse jeito aqui que eu tô forrando Pra mim tá ótimo Se você souber de outro jeito Que fique melhor do que esse meu Faça Tá? Não tem problema O importante É a caixinha ficar, né? Forrada Tá bom? Ó Pronto Tá forradinha Tá? A minha caixinha Aí agora Só eu escolher, né? Um dos lados Ou esse Ou esse aqui Eu já escolhi Vai ser esse Olha só que cordão mais lindo E eu comprei Foi 1,20m Que dá pra você tá fazendo É... Três caixinhas, tá? Porque eu só tô usando 20cm Em cada lado Da alça Tá? 20cm Então aqui, ó Pra vocês poderem ver Eu fiz, ó Um par de alça Esse aqui é um par de alça Esse é um par de alça E esse aqui é outro par de alça Então, ó Tá? E o metro foi... Foi dois e um pouquinho Saiu muito baratinho, tá? E dá um super charme aí na sua caixinha Eu vou tá usando o rosa de novo, tá? E outro segredinho também Que a menina me ensinou lá na hora Pra isso aqui não ficar assim, ó Todo... Todo ruim Você pega Um durex Enrola aqui na ponta Até mesmo pra te ajudar A entrar no buraquinho ali Que a gente vai fazer Tá, ó Bota pra aqui Ó, enrola Um durex Fica assim Tá? Esse aqui dá pra duas caixinhas Como eu falei Vou cortar com o estilete Porque é até melhor Ó, quando você corta O troço se desfaz todinho Mas você vem E passa o durex Não tem problema Tá? Corta aqui Esse aqui, ó Eu reservo E esse aqui Eu corto no meio De novo A minha tesoura tá um pouco cega Mas vamos que vamos, tesoura Tem que ir Pronto Ó Ó, com a tesoura é melhor Porque não desfaz muito Vai lá Coloca a pontinha De durex Tá? Aí agora Você pega o furador O meu é esse, tá? Que eu tô usando Mas você pode tá usando aí É... O que você tiver Você mede dois dedos aqui Dois dedos aqui E fura Ó Dois dedos Por aí Mede dois dedos Ó Esse durex Que você botou aqui Vai te ajudar A entrar O barbante aqui Ó Já passou Pronto Ó, passou Tá? E agora Que é o truque Pra você Pra cordinha Não sair Você vai passar Ó Um pingo de cola quente Aqui de baixo Ó Ó Presta atenção Ó Vou pingar um pouquinho Aqui de baixo Dá pra vocês verem Ó Um pinguinho de cola quente Ali, ó Aqui E você pega E Ó E bota o barbante Assim E segura um pouco Ó Tô segurando com meu dedo Um pouco Pronto A mesma coisa Eu faço desse lado Aqui Tá? Ó Ó Botei ali Viro o negócio O cordão Seguro Pra colar Ó A gente colou Tá? Ó A gente colou Aí Pra ele não ficar assim Qual é o truque também? Você colocar Um pingo de cola quente aqui Gente Cola quente É tudo E segura assim também Ó Agora aqui Pronto Olha só A alça Como ficou Depois que você Botar papel seda Aqui Né Olha só Que charme E agora Você faz Isso aqui Do outro lado Também Tá? Vamos lá Terminei Gente Ó De colocar As alcinhas Olha como fica Em pézinha Tá? Tá? Depois que você Faz Cola Tanto Dentro Deixa eu Estar mostrando Pra vocês Dentro Ó Tá? E fora Também Com um pinguinho De cola Tá bom? Coloquei Né? Agora você Escolhe Tá? Qual Lado Eu escolhi Esse lado Aqui Passei A minha Frente E vou Colocar Um lacinho Pequenininho De setinho Pra enfeitar Aqui Dá um pinguinho De cola Ó Olha só Que lindeza Gente Pronto Tá? E você Pode Tá usando Qualquer Outro Tipo De caixinha Cobrindo E fazendo O mesmo Trabalho Tá? Olha o charme Que ficou Essa daqui Eu vou Lá Colocar Os produtos Montar Essas Três Aqui Tá? E Já mostro Pra vocês Como foi Que ficou Lembrando Que você Também pode Usar Ó Tá? É Setinho Fita de setinho Essa daqui É de 4mm E dentro Eu fiz do mesmo Jeito Ó Só pra vocês Verem Tá? Do mesmo Jeitinho Já volto Pra mostrar Pra vocês Gente Ó Montei já Os kits Com as caixinhas Tá? Esse aqui Eu fiz Pra um menino De 8 anos Pra cima Tá? Ó A caixinha É bem infantil Né? Eu acho Que super Combinou Porque kit De criança Tem que ser Colorido Mesmo Tá? Pra sobressair A seda Eu botei Diferente De todos Os kits Tá? E esse aqui Eu botei Um gel de cabelo Um rolom Tá? Do Quasa Né? Quasa Nect Né? Infantil E um copo E um copo Com guloseima Na verdade Uma canequinha Né? Com guloseima Ficou assim Os laços Que eu vou usar São de cetim Tá? Cada dia mais Eu tô me aprimorando Mais nos laços Eu não tinha Fita, né? É Grossa, gente De 4 Podem ver que o verde É um pouco diferente Tá? Mesmo assim Eu vou colocar Tá? Vai ficar um kit aí, ó Pra sobressair, tá? Então, mesclei A cor do laço Esse aqui é verde Com vermelho Pra combinar, ó A cida E com o cordão Tá? Esse ficou assim Gente, eu estou apaixonada Por essas caixinhas Tá bom? Esse aqui Olha que lindo Eu fiz da Ariel Botei, né? Esse potinho aqui Da Ariel, ó A tampinha Eu botei aqui do lado Com essa coluninha Aí, voltando, gente Eu fui atender cliente, tá? Ó, esse da Ariel Ficou assim Tá? Lindo, lindo, lindo Gente, estou apaixonada O laço também, ó Azul Com rosa Tá? Esse aqui Eu já tinha mostrado Pra vocês Que é do Petite Tá bom? Ó Azul com rosa E esse aqui Ficou assim Olha que mimo Olha o laço De setim, gente Também como dá um charme Tá? Um copo Esse copo aqui Ele tem tampa E a tampa, ó Eu botei aqui atrás Tá? E uma coluninha Da Jequiti Da Hot Wheels Trucker Coloquei essas guloseimas Ó Todos os kits Que eu faço primeiro Com guloseima Sai Todo mundo gosta Tá? Olha a caixinha Que coisa linda E o laço É esse Agora eu vou botar O saco E o laço E venho mostrar Pra vocês Mas antes De eu botar O saco E o laço Eu vim rapidinho Aqui, tá, gente? Fazer uma indicação De canal Da minha cliente Amiga Vanusa Tá? Ela tem um canal Aqui no Youtube, tá, gente? O canal dela É sobre Vida doméstica Arrumação de casa Falando sobre Eletrodoméstico novo Creme condicionador Ela faz resenha Tá? De produtos novos De cosméticos Muito legal Ela cuida de plantas Assim O canal dela É de variedades Então corre lá Assiste Eu vou deixar o link Do canal dela Na descrição do vídeo Tá? E também É... Não tem essas florzinhas aqui Que a gente usa bastante Ó, em kit? Que vende no Mercado Livre Vende na Shopee Então Um pacote desse, gente Tá por 15 reais Numa loja Lá no centro da cidade Na última vez que eu fui Eu achei Na primeira loja Que eu entrei É 18 Vou deixar tudo aqui Na descrição do vídeo Se eu achar O cartão da loja de 18 Que eu acho que eu perdi Mas da loja De 15 reais Olha o pacote Pacote Por 15 reais Eu tenho o cartão Eu achei Dentro da minha bolsa E eu vou tá deixando Tá? Na descrição do vídeo Pra você que mora Aqui no Rio de Janeiro Tá? E se o cartão Também tiver o telefone Eu vou deixar na descrição Pra você dar uma ligadinha E ver, né? Se eles enviam aí Pra todo o Brasil Tá? Porque tá valendo super a pena 15 reais somente Ó, um pacote Dessas florzinhas aqui Ó Vou tirar Dessas florzinhas aqui Tá? De EVA Pra gente tá montando Os nossos kits Lindos e maravilhosos Por Natal Terminei Tá bom? Ficaram lindos Mas antes de eu mostrar Pra vocês direito Eu vou tá fazendo Uma conta aqui Porque tem muita menina Me perguntando Como é que eu precifico Né? Os meus kits Então eu vou aproveitar E vou mostrar pra vocês Ó, fiz a conta de tudo Tá? A embalagem, gente Eu coloquei como 10 reais Tá? É... Vou dar uma dica Pra vocês se prepararem Agora para o dia das crianças Né? E todo tipo de data Porque aqui na loja Vem muita gente Atrás só da embalagem Tá? Ó Atrás só da caixinha Né? O saco E o laço Olha que charme Que ficaram Tá? Então assim É uma dica Né? Que eu dou Mesmo que você Não venda o kit completo Monta a embalagem Deixa guardadinho Porque se o cliente chegar Você tem pra vender Porque eu também Vou fazer isso Tá? Então eu precifiquei A minha embalagem Como 10 reais Tudo Completo Tá? 10 reais Aí vamos lá O preço De todo o material Que eu coloquei aqui Dois cosméticos Vamos dizer assim É o preço que eu vendo Na loja Por quê? Porque se eu botar Um preço diferente O meu cliente Ele não vai querer Né? O kit pronto Ele vai querer montar O próprio kit Porque muitas das vezes Acontece isso Né? Eu não sei se aí acontece Mas parece que o cliente Ele tudo Ele observa Tá? Então O meu peti Esse aqui primeiro Que eu vou explicar É esse aqui do peti Ó Tá bom? É esse aqui Então o meu peti Eu vendo a 22 reais Na loja O hidratante do peti Que é aquele Dali de trás Ó Ele por ser bem pequenininho Eu vendo a 10 O laço Eu vou vender por 6 reais Porque eu comprei ele a 3 Eu vendo por 6 Tá? E a embalagem É 10 reais Como eu botei aqui Tá? Que é o quê? Dijane? É a caixinha Que eu fiz Tá? O saco O laço O laço E uma folha De seda Que eu também Boto dentro do kit A embalagem Para o cliente Tá? Uma folhinha de seda Então Ficou por 48 reais E esse é o meu preço De venda Tá? E eu vou tá ganhando A minha lucratividade Maravilhosa No meu kit Então Pra você que acha Que sai perdendo Gente Nada se sai perdendo Tá? É desse jeito aqui Que eu fiz a soma Tá? Vamos aqui pro próximo Ó Pro próximo Foi a mesma coisa Tá? Que é esse da Ariel Ó A colônia 14 O laço 5 Que é esse laço aqui Né? O pote 8 Que é o que tá ali atrás E a embalagem 10 Ficou por 37 E assim Sucessivamente Né? Com o dos meninos Tá? Esse aqui ó De 8 anos Tá? Vai custar 53 reais Que é esse aqui Porque já tem né? Ali um rolon Da Boticário Já tem um gel de cabelo Já é um kit né? Pra menino maiorzinho Tá? E o outro Do Dino Que é esse aqui ó Ele vai custar 42,50 Tá? Ó A colônia foi 20 Embalagem 10 O copo 8 E as guloseimas 4,50 Que virou 42 Então eu espero Que eu tenha explicado Tá? Pra as amigas Que tava com dúvida Como é que eu Precifico O meus kits E assim Eu faço com todos Os kits da loja Tá bom? Vamos lá Então aqui Eu finalizei Tá gente? Já o meus kits Eu tô muito feliz A cada dia né? Eu aprendo Mais um pouquinho Na montagem Tá? Dos Dos laços né? De cetim Eu tô aprendendo Também a comprar Fita certa Porque tem fita Porque tem fita Que ela é mole Como aqui ó Eu trouxe até A minha caixinha aqui Pra vocês verem Né? Das marcas Essa marca aqui ó Gitex Ela é mais durinha Pra montar laço Eu já observei Essa kit aqui Ó kit Ela é mais barata Do que essa aqui Mas em compensação Ela é mole Então pra montar aqui Pra montar o laço Né? Desculpa Já fica mais Mais assim né? Mais dificultoso Vamos dizer assim Porque ela é mole Tá? Então vocês Que tão igual a mim Aprendendo né? A fazer laço É... Laço né? De cetim Na hora de comprar É... Observa isso Tá? E o bom também É você comprar o pacotinho Assim ó Com 10 metros Tá? Que sai muito mais barato Que é o que eu faço Ó Esse aqui é o meu estoquezinho Toda vez que eu vou na rua Eu trago né? Um pouco de fita de cetim Pra poder nunca faltar Tá bom? E finalizando Meus kits ficaram lindos Gente Eu agradeço a Deus Porque essa caixa Ficou linda Ninguém fala que isso É aproveitamento de papelão Façam aí Tá? Como eu Espero também Que vocês tenham gostado Olha só Que charme que ficou Eu acabei gente Mudando tá? O laço desse aqui Porque quando eu fui né? Colocar Ficou muito feio Eu sou um pouco chata né? Por mais que as vezes Eu não observe certas coisas Mas graças a Deus Eu observei E acabei fazendo assim ó Porque eu não tinha Essa fita aqui né? De cetim Verde e limão Mais grossinha assim Mas eu fiz E ficou um charme ó Mostrar pra vocês Tá vendo? Esse aqui eu já fiz né? Uma criança assim Parte de oito anos né? Porque vem muita gente pedindo E olha esse aqui Do dinossauro Deixa eu pegar pra trazer pra cá Ficou um charme Olha só Que coisa mais delícia Ai gente Que uma gracinha Ó Daqui a pouquinho Eu tô craque Nos laços Me digam aí Bota aí nos comentários O que vocês estão achando Tá? Se eu tô aprovada aí Que nota vocês estão me dando Pros meus laços Tá? E foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Me marca aí Tá? Eu vou amar saber Que vocês também Tão fazendo essas caixinhas Tá? E que Deus Possa abençoar vocês Rica e abundantemente Tchau 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 Tchau